Apenas esclarecendo a votação favorável ao parecer do deputado Leonardo Moreira, Leonardo Moreira é também nosso deputado federal do PT, e Leonardo Moreira diz respeito a parte que não estão incluídas as emendas, e, portanto, concordando com o restante do projeto de lei e ressalvadas as emendas que fiz questão de fazê-las aqui. Eu queria ressaltar que, mesmo com a rejeição das emendas, que foi aqui apontado pelo relator e provavelmente será o resultado final, dizer aos servidores que nós continuaremos a batalhar por essas emendas do ponto de vista da próxima comissão de fiscalização financeira, estará lá o deputado do PT, o Ulisses Gomes, para fazer a defesa na próxima comissão, e, posteriormente, em plenário, nós apresentaremos estas emendas e, provavelmente, mais algumas, que vão ser fruto também do debate aqui na casa e da própria reivindicação dos servidores. Quero ressaltar também que as emendas que apresentamos são emendas factíveis. Não há aqui emenda no sentido de buscar inviabilizar o projeto. A emenda do deputado Sávio Sousa Cruz também entende da mesma forma, porque busca fazer justiça a servidores aposentados que possam ter igualdade com o que está posto agora, nas categorias que ele mencionou. Então, faço aqui também o encaminhamento favorável, emenda número 1, apresentada pelo deputado Sávio Sousa Cruz, do PMDB. O deputado Sávio foi secretário da administração do governo Itamar Franco e, portanto, conhece bem também o quadro da administração. Sem querer que fazia defesa do governo Itamar Franco, mas, na época, tinha-se com o servidor público um debate, um diálogo bem maior que temos agora. E o deputado Sávio Sousa Cruz, que foi secretário à época, tem esse conhecimento, ao apresentar emenda, o fez também com conhecimento de causa. Então, nós queremos aqui encampar, como mostra também, a emenda do deputado Sávio Sousa Cruz. Obrigado.